Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo é um falso de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas no seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas no seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Já aproveita e se inscreve no nosso canal Deixa o like e compartilha pra todo mundo Tchau, pessoal! Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sempre vai pintar os meus A marca deixa eu olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Desar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Pois deixo você ir Sem lágrimas dourar Só Deus me machuca Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas dourar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Já aproveite e se inscreva no nosso canal Deixe o like e compartilhe pra todo mundo Tchau, pessoal! Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Não dá mais Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passe Nem me deixe em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces E calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Escondo o coração vazio Essa é pra rasgar o coração E não dá nem pra costurar Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Vim calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Se esconde o coração vazio Já aproveita e se inscreve no nosso canal Deixa o like e compartilha pra todo mundo Tchau, pessoal! Baixe a agulha que a moda é boa, hein? É século pelo apaixonado! Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando em cada mão Tentou me seduzir E não acreditou E não acreditou Por que? Mas eu não respondi Tentou me seduzir Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Já aproveita e se inscreve no nosso canal Deixe o like e compartilhe pra todo mundo Tchau pessoal!